FUTUROS SERVIDORES EM TODO O BRASIL 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 matching bahia de dotações consignadas do orçamento fiscal e da Seguridade Social do Estado e tenha como partícipe, olha só quem vai participar desse convênio de um lado o órgão entidade da administração pública estadual seja direta ou indireta e de outro lado o órgão entidade da administração pública federal municipal ou entidades privadas sem fim lucrativos excetuadas, as alcançadas pela Lei Federal nº 13.019.014, ou ainda consórcios públicos visando a execução de programa e ou ações de governo de interesse recíproco em regime de multa-cooperação. E aí, o item 1 está correto ou não? Verifique aí, o item 1 está corretíssimo em concordância, tá? Então vamos lá, vamos analisar. O item 1, ele em concordância com o que? Em concordância com o próprio artigo 2º, inciso 1 da lei. Acompanhe aí, tá? É o conceito de convênio. Vamos para o item 2? O item 2 diz assim, o item 2 é o órgão, a entidade da administração pública, direta e indireta, dos governos federal e municipal, bem como a entidade privada, sem fins lucrativos, não alcançados pela Lei Federal nº 13.019.014 e consórcio público com os quais o órgão, a entidade da administração pública estadual, pactua a execução de programas, de programa e ou ações de governo mediante a celebração de convênio. E aí, o item 2 está certo, está errado? Está o quê? Errado! Por quê? Porque, na verdade, esse conceito que veio no item 2 não é o conceito de concedente. Este conceito no item 2 é o conceito de convenente. Acompanhe no artigo 2º da lei. É o conceito de convenente. Aí, vamos ler o item 3. O item 3 que é o conceito de concedente. Então, o examinador, ele trocou o item 2 pelo item 3. Olha o que diz o item 3. Convenente é o órgão, a entidade da administração pública estadual, direta ou indireta, responsável pela transferência dos recursos financeiros destinada à execução do objeto do convênio. Não! Não! Quem é o órgão ou entidade da administração pública estadual, direta ou indireta, que é responsável pela transferência dos recursos financeiros, este é o órgão concedente. Então, não confunda, muita atenção, o órgão concedente justamente com o órgão convenente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós vamos confundir. Convenente, professor, quem é o convenente? Quem é o convenente? É o que está no item 2. É o órgão, a entidade convenente da administração. Como o próprio nome diz, é aquele que vai assinar o convênio. É aquele que vai assinar o convênio, por isso convenente. E concedente é aquele que vai conceder a transferência voluntária, que no caso é justamente, como diz a lei, o concedente é o órgão, a entidade da administração pública estadual, direta ou indireta, responsável pela transferência dos recursos financeiros. Então, esse aqui, o concedente, vai ser, sim, pode ter certeza, o órgão, a entidade da administração pública estadual. Órgão ou entidade da administração pública estadual. Então, este é o concedente e o convenente, como nós falamos anteriormente, é justamente o órgão, a entidade da administração pública, direta ou indireta, federal e municipal, entre outros. Então, por favor, não confunda, por favor, não confunda o concedente. Concedente com o convenente. Certo? Então, verificamos que o item 2 e o item 3 estão incorretos. E o item 4 fala, a autoridade administrativa é o agente público, titular do órgão ou entidade da administração pública estadual, concedente dos recursos financeiros. Show de bola. Essa é a autoridade administrativa. Agora, muita atenção nessa questão 2. Então, vamos só completar aqui, para ficar bem tranquilo. Que o item 2 está incorreto. O item 2 está incorreto. O item 3 também está incorreto. E o item 4 está correto. Agora, olha só a cereja do bolo. A pior coisa que tem é você errar a questão sabendo. O que o examinador pede na questão 2? Ele não pede os itens corretos. Ele pede os itens o quê? Incorretos. E aí, são ou é incorreto ou incorreto os seguintes itens. Qual seria o gabarito? Letra D. Item 2 e item 3. Gabarito da questão 2. Letra D. Letra D. Fechou? Tranquilos? Então, muita atenção para você não confundir esses conceitos. Não vá confundir o conceito de concedente com o conceito de convenente. Fechou? Tranquilos? Muito bem. Nós vamos dar um break aqui. Por quê? Porque essas questões vão estar liberadas no YouTube para todos. Para quem quiser saber como é que vai acontecer a resolução das questões, fizemos as duas primeiras questões. São um total de 20. As outras, 18. Quem tiver interesse, adquira na plataforma do meu site, valneioliveira.com.br. Valneioliveira. Vou colocar aqui, Valneioliveira. Se você já está na plataforma, fique tranquilo. Se você já adquiriu, está na plataforma. Mas lembrando que essas duas questões estão no YouTube para todos. Então, adquira aqui na minha plataforma, valneioliveira.com.br. Para você adquirir as questões. Eu vou trabalhar ainda muitas questões excelentes para vocês aí, que vão fazer o concurso em todo o Brasil. Tá bom? Aqui, Valneioliveira. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp, 919-8230-9873. Repetindo, 919-8230-9873. Não menos importante, me siga no Instagram, underline valneioliveira, underline valneioliveira. Vamos dar um break. Continuaremos no próximo bloco. Um abraço e até os nossos próximos encontros.